Acordei mais uma vez embriagado Com teu cheiro impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na foca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas risando com a sua ligação perdida Falta o coragem pra dizer que não Bebi, liguei e parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Falta o coragem pra dizer que não Bebi, liguei e parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É Luciane dos Teclados e Patrícia Martins Ao vivo! Acordei mais uma vez embriagado Com teu cheiro impregnado Com teu cheiro impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na foca A minha saudade A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas risando com a sua ligação perdida Falta o coragem pra dizer que não Bebi, liguei e parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei e parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei e parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei e parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Capuné no cabelo Vigiu seu sonho, sei lá Até prova o teu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Peque sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Capuné no cabelo Vigiu seu sonho, sei lá Até prova o teu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Não precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Quando for amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Quando for amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia No ritmo romântico do forró Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhece alguém que joga o forte amante Loucura, né? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Troca outra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Troca outra sempre por as vezes Ele falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa É Luciano Gostecas Patrícia Martins Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhece alguém que joga o forte amante Loucura, né? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Troca outra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Troca outra sempre por as vezes Ele falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Troca outra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Troca outra sempre por as vezes Ele falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ele toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ele bebe, sou eu que dirijo, espero ele no salão Vem se aí, no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella, que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella, que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz É Luciano, não tem claro, cê tem aí amor Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ele toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ele bebe, sou eu que dirijo, espero ele no salão Vem se aí, no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella, que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella, que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só Só a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, abre e se faz Nossas brincadeiras ao entardecer E a toa é boa demais O melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou A sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O teu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores pra Iemanjá Pedir um paraíso Pra gente se encostar Com a viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas As iluminas Diz Vida boa, abre e se faz Nossas brincadeiras ao entardecer E a toa é boa demais Olha pro sol sorrir E agradecer Diz Você é Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou A sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O teu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores pra Iemanjá Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A te iluminar Vida boa, abre e se faz Nossas brincadeiras ao entardecer E a toa é boa demais Olha pro céu, sorri e agradecer Você é Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou A sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O teu colo é o meu abrigo O teu colo é o meu abrigo Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Larguei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu pai de escora Meu velho de mão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Botão de viola Meu pai de escora Amigos daqueiro Saudade da minha Antiga viola E do boicilango Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Larguei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome Trovão Meu pai de escora Meu velho de mão Eu acho que não Saudade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Botão de viola Meu pai de escora Amigos daqueiro Saudade da minha Antiga viola E do boiciciano E do boiciciano Que papai me deu Eu acho que não Saudade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não É seu papai Eu sou seu ciclado Patrocinatiza ao vivo Eu acho que não é o tal Eu acho que não é o tal Eu acho que não é o tal Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui ousada Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar E até lá Pode me bloquear Eu já entendi o seu recado Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui ousada Eu já entendi o seu recado Só me procura quando resolver me amar, quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel, pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar, quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel, mas também pra namorar E até lá, pode me bloquear Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar, quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel, pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar, quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel, mas também pra namorar E até lá, pode me bloquear E até lá, pode me bloquear Te perdoar não quer dizer que vai voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci, não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Ou em algum lugar dessa cidade, ou em algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor, mas se você quiser Sobrou a amizade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço Sem abraço Nem beijo É seu comportamento Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que vai voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Ou em algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor, mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau 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 Sem abraço Sem abraço Nem beijo É seu comportamento De um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço Sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E vamos de mais sucesso pra você curtir Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar E disse que é um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Está sentindo falta da cama amarrotada Roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Está desesperada Viu que estava errada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar E disse que é um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Está sentindo falta da cama amarrotada Roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Viu que estava errada Está desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar É Lucindo Ciclado Ao vivo Pra vocês aqui no Clube do Ó Eu se namoro com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Que acaba de uma vez com esse cicludo Ele tem falta com respeito Não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica louquinha e se arrefeia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica louquinha e se arrefeia todinha A gente faz amor Se namoro com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Que acaba de uma vez com esse cicludo Ele tem falta com respeito Não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica louquinha e se arrefeia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica louquinha e se arrefeia todinha A gente faz amor É Luciano do Teclado, Patrícia Martins Aqui do Clube do Bora Pra você esconder ao vivo E se arrefeia todinha E se arrefeia todinha E se arrefeia todinha Legenda por Sônia Ruberti